Bom dia, bom dia, bom dia com Jesus, bom dia meninos, bom dia meninas, amém, mais uma vez estamos aonde, aonde nós estamos, quem sabe? Na igreja, na igreja, na casa de Deus, bom dia com Jesus, tudo bem? Bom dia, temos visita, bom dia para todas pequenininhas, todos pequeninos, mais uma vez pela graça de Deus, estamos aqui na escolinha das crianças, e nós vamos começar já com a primeira oração, irmão João Marcos, vai fazer a primeira oração aqui, vem irmão João Marcos, vamos orar, falar com o Papai do Céu, agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem nos feito, não é pela saúde, pela vida, pela vida do papai, pela vida da mamãe, pela vida do irmãozinho, a vida da irmãzinha, Deus nos deu muitas coisas, até a nossa roupa, olha aí para a sua roupa, dá uma olhadinha para ela, que roupa mais bonita que vocês estão, olha o sapato, olha o tênis, olha as vezes o chinelo, não é? Tudo foi Deus que nos deu, Deus que nos deu todas as coisas, os pássaros que cantam, já ouviu os passarinhos cantarem? O galo que acorda de manhã e vai, logo de manhã já está louvando a Deus, não é assim Irmão João Marcos, então vamos orar, agradecer a Deus, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Amém, por tudo, abençoe a igreja, os pastores, irmão Ilha, os coleguinhas, em nome de Jesus, amém Amém, você é o irmão Estevão, vai orar? Então ora Abençoe o papai, abençoe a mamãe, meu irmão, abençoe o pastor e sua família, abençoe todos os meus amigos, Obrigado pela minha saúde, em nome do Senhor Jesus, amém Isso, que menino forte, está com energia o irmão Estevão, é o Estevão? Irmão Estevão está com energia, vem cá armadaça, agora você, está feliz? Estou Ah, eu te vi, no casamento você estava dormindo lá no banco, já tinha dormido, estava cansada, não é mesmo? É gostoso dormir? É É gostoso? Quem gosta de dormir bastante aí? Bastante A cama de vocês é gostosa? É uma caminha bem gostosa? Ah, é a mamãe que arruma a cama, para vocês dormirem bem gostoso Aí depois a mamãe faz um leitinho, aí vocês acordam, oram, escovam os dentes e vêm para a igreja, bem bonita igual você está Vamos orar então Amém Amém Amém, amém, vem cá você agora, vem cá orar, agora você Vamos orar, deixa eu tirar isso aqui Papai Abençoe o papai Abençoe a mamãe Abençoe toda a minha família Abençoe o vovô Abençoe a vovó Obrigada pela minha saúde Obrigada pela chuva Obrigada pelo sol Por tudo que o Senhor fez Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Fala assim, amém, bem forte Amém Isso, parabéns Olha só que beleza Olha o tamanzinho dela já participando Você viu irmã Adassa? Que tamanzinho já participa, é corajosa Qual é melhor, uma criança corajosa ou uma criança que tem medo? Qual é melhor irmão Ezequiel? Irmão Ezequiel Qual é melhor, um menino corajoso ou um menino medroso? Corajoso Corajoso Menino corajoso Deus gosta de homens e mulheres corajosos Não é mesmo? Porque quando nós temos Deus, não tem no coração? Deus não está conosco? Deus está conosco, então nós somos corajosos Se Deus não estivesse conosco, nós seríamos medrosos Teríamos medo de tudo Mas nós não temos medo de nada Porque Deus está conosco A Bíblia não fala assim, ó O anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o temem Vamos ler a Bíblia agora? Todos vocês Cadê a minha Bíblia? Quem viu ela? Ah, achei a minha Bíblia Vamos ficar de pé Todos vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Para ler a Bíblia Vamos ler a Bíblia Vamos ler a Bíblia Para ouvir a Palavra de Deus Vocês conhecem a Bíblia? Conhece, irmão Ezequiel, a Bíblia? É? Conhece, irmão João Marcos, a Bíblia? Eu vi você com a sua Bíblia Cadê ela? Olha, os meninos já estão com as Bíblias na mão E as meninas já ganharam alguma Bíblia da mamãe? Do papai? Já? Você conhece a Bíblia? Conheço Claro que eu conheço 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 Você também conhece? Você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a Palavra de quem? Deus De Deus Isso, a Bíblia é a Palavra de Deus É o livro mais importante que existe Viu, irmão Vinícius? É o livro mais importante que existe Vem cá, traz a sua Bíblia aqui Vocês lembram até daquele corinho que a irmã está tocando aí? Vamos ver, quem sabe? Qual que é aquele ali? Que ela está tocando, escutem Qual que é? Canta, hein? Vamos ver, vai Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Vamos Faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem quer crescer aí? Cante Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Irmão Vinícius Deixa eu conversar aqui com ele um pouquinho Você quer crescer ou quer ficar pequeno? Quer ficar crescendo É? É Crescer Pra que você quer crescer? Por ficar grande Por ficar grande Para ajudar os pais Para aprender a ler a Bíblia Não é mesmo? Vamos ler a Bíblia aí De vocês Fala assim, irmão João Marcos Ó Porque Deus Quem sabe? Quem sabe qual é? Qual é? Vem cá, irmão Davi Corre aqui Fala pra nós Qual que é? Está no livro de São João Capítulo 3 Versículo 16 Qual é? 16 Então, mas qual é esse versículo? Porque Deus Porque Deus Alma o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Unigênito Para que todo mundo Que Que Não sei Volta aqui, irmão Davi Estava quase terminando Você vai continuar? Então, vamos lá Porque Deus Porque Deus Alma o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Unigênito Para Para Que Todo aquele Que Todo aquele Que Nele Crer Que Nele Crer Não Tereça Mas Tenha Aterna A vida Amém Vem cá, irmão Davi Continuar Corre aqui comigo Pega aqui sua Bíblia Oh, peraí A Bíblia é do irmão Vinícius Já estou querendo dar sua Bíblia Para o Para o outro, é? Vamos ler então Todos de pé Olha só Que bonito Que está escrito aqui, ó Vamos ficar de pé Todos Todos meninos Isso Irmão Eliseu também Irmão Estevam Todos vocês Porque Deus Vamos repetir comigo Todo mundo Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus É o filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Não pereça Mas tenha A vida Eterna Amém Vamos dizer amém? Vamos Amém Deus abençoe Obrigado Irmão Vinícius Quero ouvir um amém Só das meninas Podem se assentar agora As meninas Podem assentar As meninas Conseguem falar? Conseguem? A boca está aí No lugar dela? Está Claro que está Os dentes Estão dentro Da boca? Estão Vocês já contaram Quantos dentes Vocês têm? Quem já contou? Tem criança Que ainda não Nasceu os dentes Quando você nasceu Você não tinha dentes Não é mesmo? Senão você já saia Mordendo a mamãe Não é assim? O Abraão O irmão Abraão Já caiu Um dente dele A língua Está aí Dentro da boca Como que é seu nome mesmo? Eu esqueci Elisama Elisama Mãe Elisama A boca está aí Os dentes Estão aí E o que é que mora Dentro da boca mesmo? A língua Quem sabe Para que serve a língua? Hã? Para falar A língua também serve Para sentir o gosto Dos alimentos Vocês comeram ontem? Quem comeu ontem? O que é que vocês comeram ontem? Arroz O que mais? O que é que você comeu ontem? Feijão Comeu feijão E você irmão Ezequiel O que é que comeu ontem à noite? Quem se lembra? Quem se lembra aí Do que comeu? O que é que a mamãe fez Para vocês ontem? Hã? Comeu bauru É um lanche Carne O que você comeu irmão Davi? Feijão Feijão Tem alguém que gosta De comer macarrão? Tem? Quem é que gosta de macarronada? Olha Quem é que gosta de carne? Carne Que beleza Leite Tem alguém que bebe leite aqui? Quem bebe leite? Então por isso que vocês estão crescendo Vamos cantar? Vamos? Vamos cantar de novo? Você vai cantar? Vem cá Vamos cantar comigo aqui Nós dois Vem cá Espera aí Espera aí Deixa eu pegar o microfone aqui para você Cadê o outro? Está aqui? Ah, isso aí Já tem um aqui Vamos cantar comigo? Vamos? Está ligado? Alô Fala alô aí Alô Alô Fala assim Jesus Jesus Põe perto assim Fala Jesus Jesus Isso Vira aqui para frente Agora nós dois vamos cantar Quer ver? Vamos lá Põe assim bem perto Todo mundo cantando com o irmão Nicolas Leia a Bíblia e faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Se quiser crescer 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 Se abrir pra mim A oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça Faça a oração Eu acho que ninguém quer crescer Eu não ouvi ninguém cantando Você cantou, irmão Adassa? Cantou, irmão Ezequiel? Abriu a boca? De verdade? Cantou, irmão Nellyton? Ah, então eu vou lá na casa dos meninos agora Quer ver? Vamos ver Eu vou lá Continua aí, viu, irmão Nicolas? Bem forte De novo, hein? Vai Ó Leia a Bíblia e faça a mãozinha Faça a oração assim, ó Tá bom? Vamos lá Vou lá na casa dos meninos agora Vamos ver se eles estão lá Vamos bater na casa deles? Vamos Tem gente? Ah, essa casa aqui mora gente Vamos ver se mora mesmo? Vamos lá, irmão Nicolas Bem forte, vai Leia a Bíblia e faça a oração Vamos lá, vamos lá Faça a oração Faça a oração Faça a oração Leia a Bíblia e faça a oração Peraí, peraí, peraí Leia a Bíblia e faça a oração As meninas são mais fortes Quer ver? Não tinha tempo pra mim Ah, o irmão João Marcos Falou que não teve tempo De beber leite Por isso que vocês estão fracotes, não é? Deixa eu ver o músculo aí de vocês, vai Vamos ver o músculo Deixa eu ver Ah, tá tudo pra baixo o músculo, ó Ixi, tudo pendurado Tão fraquinho Quer ver as meninas Como vão cantar melhor? Vamos cantar aqui Com as meninas, irmão Nicolas Vem cá pra você ver O tanto que elas são bonitas Vem cá Aí, cuidado aqui com o fio Olha lá o tanto de menina bonita Nós vamos cantar com elas agora, hein? Vamos? Todo mundo? Os meninos falaram que estão, ó Não tomaram leite Estão fraquinhos E as meninas são fortes? É? As meninas são fortes? Então fala assim Somos? Não, quero mais forte Somos? Isso mesmo Eu quero vocês, ó Falando forte Pode tirar a vergonha, ó Manda a vergonha embora Pega a vergonha Coloca ela dentro de um saquinho E joga ela fora É, manda a vergonha embora Tá bom? Pode falar bem forte Então vamos cantar, irmão Nicolas Vamos lá, hein? Tá bom? Pode cantar aí bem forte Vai Já, hein? Leia a Bíblia Faça a oração Leia a Bíblia Faça a oração Leia a Bíblia Faça a oração Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Faça a ou ação Faça a oração Faça a oração Vea a Bíblia Faça a oração Minha libertação Olha, vocês viram o robozinho que eu comprei? É bonitinho? É? É o meu amiguinho Quer ver, ó? Esse robozinho, ele conversa Quer ver, ó? Fala assim, Jesus Jesus Tá vendo? É um robozinho novinho Deixa eu ligar ele, ó Vou ligar Bate palma, robô Bate palma, deixa eu ver Sim Bate palma Olha que robozinho mais bonito Senta no chão, robozinho Vamos lá Eu caí de verdade, viu? Você está brincando que eu fingi? Eu caí de verdade Fica de pé, robozinho De pé Aí, agora segura Eu vou dar nota 10 para as meninas E nota 1 para os meninos Vocês são fracos ainda? Vocês vão conseguir agora? Vão? Então vamos cantar de pé os meninos agora Quero ouvir um glória a Deus de vocês bem alto Vai, 1, 2, 3 e já Agora os meninos vão ganhar Quer ver? Vamos lá, irmão Nicolas Cantar com eles Vamos? Todo mundo, hein? Abrindo a boca bem forte Vamos pegar a vergonha Cadê a vergonha? Quem está com vergonha aí? Ergue a mão Quem é o menino que tem vergonha? Pega ela Põe dentro do saquinho Amarra ele Joga lá dentro do rio Pronto Foi embora Isso mesmo Então vamos cantar agora Viu, irmão Vinícius? Ó, abrindo a boca mesmo Bem forte, tá? Vai lá, irmão Nicolas 1, 2, 3 e já Leia, meia, ação Leia, bíblia Fazer o ação Leia, bíblia Fazer o ação Fazer o ação Fazer o ação Amém Amém Palmas aí pra vocês Palmas bem forte Palmas, cadê as palmas bem forte Parabéns irmão Parabéns irmão Nicolás Parabéns irmão Nicolás Senta lá agora Vai descansar as pernas Podem se assentar agora Todo mundo Então tá Cadê a irmã na vitória De bom Jesus, corre aqui Vem cá Irmã na vitória, você, aonde você mora? Em bom Jesus Ah, lá em bom Jesus É, então vamos cantar Qual que é que você vai cantar? Pode virar assim com a gente Uma sementinha Uma sementinha Que, ou tarde E o campo Pantar desta A chuva cai O sol sai E a sementinha E a sementinha Nascendo Vai É uma sementinha? Quem já viu uma semente? Você já viu uma semente? Já? Já Quem de vocês já plantaram uma semente? O que é preciso para plantar uma semente? Hã? O que é que precisa? Pode sentar lá Deus abençoe O que é que precisa para plantar uma semente? Hã? Olha aqui Espera aí Para plantar uma semente é preciso o que? Aonde a minhoca vive? Na terra Primeira coisa, nós precisamos de uma terra Nós não vamos plantar a semente dentro da água Vamos Será que ela ia nascer? Dentro do rio? Joga uma semente lá dentro do rio? Não A semente, ela nasce na terra E depois que a gente planta a semente debaixo da terra O que é que precisa fazer? Molhar 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 Quem é que molha a terra? Hã? Ó, faz assim Faz assim, ó Está chovendo Vai, fala aí para a sua coleguinha Está chovendo Faz assim, ó E aquela chuva molhou a terra Igual está chovendo aqui Aí depois Depois que a chuva vai embora Quem é que aparece para esquentar a terra? Hã? O sol O sol Deus manda o sol para aquela terra E a terra vai esquentando E o que é que vai acontecendo com aquela sementinha Que estava lá dentro da terra? Ela começa A crescer Ela aponta a cabecinha dela lá Bem de levinha Vamos fazer de conta que nós éramos uma sementinha? Igual a irmã Como que é o nome dela? A irmã na vitória cantou Vamos fazer de conta que nós éramos uma sementinha? Vamos? Todo mundo A chuva vai vir daqui a pouco Vamos fazer de conta que aqui é a terra E vocês eram as sementes Está bom? Eu ia pegar as sementes que estavam na minha mão E ia jogar elas na terra A hora que eu jogasse elas na terra Todo mundo abaixa e fica bem escondido Está bom? Quem vai ser a semente aí? De qual fruta? Vai ser a semente de melancia Semente de morango Cereja Delícia Semente do que que você vai ser? Banana De banana Vai ser a muda de banana E você? Eu sou a cereja de pirurito Eu sou a cereja de pirurito Tá bom De maçã Tem a manga Tem o abacate Tem o limão Tem a laranja Eu quero de Limão Limão Está bom? Combinado? Posso plantar vocês? Vem cá para frente Todo mundo As meninas aqui desse lado E os meninos do outro lado Vem cá A hora que eu fizer assim Todo mundo tem que abaixar E ficar bem escondidinho Aí na terra Tá bom? Vai começar Vamos lá irmão João Marcos Vou plantar as sementes Vamos irmão Nicolas Vamos? Vem corre Corre Vamos todo mundo Pode? Por falar em semente Quem é que gosta De uma fruta Chamada abacaxi? Quem já chupou abacaxi? Por falar em semente Quem já chupou uma manga? Por falar em semente Quem já chupou uma laranja? Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Deus criou As frutas As árvores Não foi? Foi Deus que fez as árvores? Foi ou não foi? Então fala assim Foi Fala assim Foi Deus Que fez as árvores? Isso Agora olha aqui Quem foi que criou O refrigerante? Hã? Foi? Não Foi o homem que criou o refrigerante Quem gosta de refrigerante? Joga a mão Só que o que Deus fez Não estraga os dentes Não estraga o coração Mas o que o homem fez Estraga os dentes Estraga o coração E a pessoa vai embora mais cedo Morre mais cedo Não é assim? Então É mais gostoso beber um suco Da fruta Do que beber um refrigerante Tá bom? Quando você for comer Quando você for comer Lá na sua casa Você fala assim Papai Não compra refrigerante Para mim Tá? Compra para mim Um suco Eu quero suco de abacaxi Eu quero suco de manga Suco de uva Mas fala para a mamãe Que tem que ser da fruta Suco de melancia É uma delícia também Eu já bebi suco de melancia É uma delícia Tá? Vamos plantar as sementes? Vai começar hein? Pode ir solando aí para nós Vem assim animado Vai lá hein? Vai começar hein? Aí vocês ficam quietinhas Até ouvirem o barulho Da chuva e do sol Tá? As sementes estão aqui Na minha mão A hora que eu plantar Fazer assim ó Todo mundo Abaixa no chão E fica bem quietinho Tá? E aquele homem Plantou muitas sementes E elas estavam lá E elas estavam lá escondidinhas Debaixo da terra Havia sementes de maracujá Havia sementes de laranja Olha a felicidade que aquelas sementes de maracujá Olha a felicidade que aquelas sementinhas ficaram Elas já estavam dando a tchau tchau para a terra Olha E veio aqueles trovões E Deus mandou aquela chuva E as sementinhas colocaram a cabecinha para fora Espera aí Aí a chuva foi embora E os pássaros começaram a cantar Vamos imitar os pássaros? E Deus mandou o sol E aí a sementinha foi crescendo Foi crescendo Ela levantou os pássaros E ela foi falando assim Glória a Deus Mais forte Glória a Deus Amém E aquelas sementinhas Glorificavam a Deus E elas bateram palmas para Jesus Bem forte As palmas para Jesus Tem que ser forte Pronto Agora eu vou perguntar para as sementes Tá bom? Agora eu vou perguntar para as sementes Vou pegar ali a minha caneta Vocês já viram uma caneta? Vocês agora vão para o banco bem devagarzinho A sementinha vai bem devagarzinho para o banco Cuidado com os que estão assentados Como vocês são a sementinha de Jesus Não foi? Igual a irmãzinha cantou Então agora Quem gosta de desenhar? Espera aí Senta, senta, senta Todo mundo Senta Todo mundo sentado Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Primeira pergunta Olha aqui Todo mundo Psss Psss Faz assim para o seu coleguinha Todo mundo olha para ele Faz assim ó Psss Olha aí Psss Faz assim para a mamãe e para o papai também Vai Onde ele estiver Psss 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 Isso Vamos ver se nós escutamos aqui o barulho do Do pernelongo voando Ou da abelha Vamos Todo mundo em silêncio Quer ver? Vamos contar até três Vai lá Todo mundo contando Vai Um Dois Três E Psss Olha Não tem barulho Então agora vamos Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês Por que que é que a gente vem à igreja? Hã? Pera aí Psss Nós viemos à igreja Eu ouvi as meninas falando Foi para ouvir A palavra de Deus Nós não viemos na igreja para brincar Não é mesmo? Louvar a Deus Quando a gente quer brincar A gente vai no parquinho A gente brinca lá em casa Brinca às vezes na escola No horário do intervalo Mas na igreja Nós não viemos para Brincar Tá? Nós viemos para Ouvir as coisas de Deus Aprender mais de Deus E o que mais Que nós viemos à igreja? Para O que é que nós fazemos Quando fechamos os olhos? Orar Orar Então a gente vem na igreja Para ouvir Põe a mão na sua orelha Orar Nós oramos Nós oramos que jeito? Com a A boca E os Olhos Quando o pastor pede para você orar Você deve fechar os seus Não é assim? Nós fechamos os olhos E o que mais Que a gente faz? Alguma coisa Que a gente faz Com a boca O que que é? Ah? Falar Comer Comer Na igreja A gente vem só para comer Temos para comer A palavra de Deus Não é? Quando o pastor está pregando Nós estamos nos alimentando A nossa alma Ah? É alguma coisa que a gente faz Quer ver? Eu vou fazer aqui para vocês Espera aqui Esperem um pouquinho Eu vou fazer para vocês Quer ver? Olha aqui por quê? Porque nós viemos à igreja Para Olha Olha o que que nós Eu vou fazer aqui para vocês Espera aí Eu estou fazendo Leia A Bíblia E faça a oração O que é que eu estou fazendo? Faça a oração Faça a oração Eu não estou lendo a Bíblia? Leia A Bíblia E faça a oração O que é que eu estou fazendo? Cant Cantando E quando nós cantamos Nós estamos louvando a quem? Louvando a Deus Então agora Começou Põe o painel Põe o painel aqui Bem aqui para mim Por favor Começou Vou fazer uma pergunta Para as meninas E para os meninos Tá? Isso Ó Quem sabe ler? Tem alguém que já sabe ler? Sabe? Tem algum menino Que já sabe ler? O que é que eu escrevi? Para quem sabe ler? Hã? Vem cá Vem cá Fala aqui Jesus Jesus Tá faltando um som Mais forte Jesus Ah Jesus Tá? Ó Jesus É Para Para mim Vocês vão falar O que Jesus É para mim Tá? O que é para você Então vamos lá Eu vou perguntar Uma para as meninas E uma para os meninos Tá? Eu vou começar Pode? Vou começar Vou fazer de azul De preto Vou fazer com a caneta preta Ó Jesus É para mim Pai Deixa Quem quer responder? Deixa eu ver Deixa eu ver Uma que não participou Pera aí Vem cá Jesus É para você O que? Jesus Pai Pai eu já falei Tem alguém que sabe Tem alguém que sabe Meu salvador Fala de novo Meu salvador Palmas para ela Palmas aí Palmas forte Palmas de gente animada Olha o que ela falou Jesus É para mim Meu salvador 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 1 a 0 Para as meninas Vamos colocar aqui Meninas 1 Menino 0 Vamos lá Vamos lá nos meninos Jesus 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 é para mim Jesus é para mim O meu amigo Jesus é para mim O meu Amigo Então vamos lá Ponto para os meninos Agora vamos para as meninas Quem quer responder? Vamos lá Jesus Jesus é para você Tem alguém? Ninguém vai responder Das meninas? Vou lá Vai ser ponto para eles Então fala Vem fora Jesus é salvador Salvador já foi Tem que ser outro Vou lá na casa dos meninos Ó Tchau para vocês Vai ser ponto deles Ó Quer ver? Jesus é para mim Meu amigo Já foi Minha mãe É também Mas Minha mãe Ele é tudo Está certinha essa resposta Quando perguntaram assim para Jesus Ó Teu pai e tua mãe te procuram Quem são eles Quem são eles? Não foi? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem A minha vontade A vontade de Deus Então está certo Ponto para quem? Ponto para os meninos E as meninas E as meninas vão responder Ó Eu vou falar mais um Jesus É para mim Mar 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 Maravilhoso Maravilhoso Corre aqui Você já sabe escrever? Sabe? Escreve a letra M Igual essa aqui para mim Faz o M Um morrinho Dois morrinhos Nossa Mas que letra bonita Agora faz a letra A Olha Agora o R Você lembra do R? Deixa eu ver se eu fiz Aqui o R Isso Agora o A de novo Agora a letra V Você lembra do V? É esse aqui Faz assim Agora o A de novo Debaixo aí do V Maravilhoso Não, é o I, né? Está certo Põe um pontinho aqui Aqui Maravilhoso Agora faz o L Assim Agora o H Agora o O Agora o S Agora o O Olha, palmas para ela Palmas aí bem forte para ela Não, palmas de gente animada Aí Guarda esse Ponto de quem? Das meninas Os meninos também Mais um Jesus é para mim O que? O que? Quem vai responder? Hã? Vida Vida Jesus é para mim Vida Muito bem Você sabe escrever? Então vai lá Jesus é para mim Vida Olha que coisa A gente tem um monte de professoras aqui Parabéns Palmas para ela também Palmas bem Forte Palmas bem forte Cadê o irmão Eliseu? Vem cá falar o seu versículo Corre Tá Vamos lá Vamos lá Então vai, fala Aquele que a vida esconderia do altíssimo A sombra do lipo até te descansará Amém Parabéns Corre aqui rapaz Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Não entendi nada Vamos falar aqui de novo Vai o senhor É o meu pastor É o meu pastor É o meu pastor E nada Me faltará Isso, parabéns Vai lá, senta lá agora Vamos à oferta agora? Vamos Vamos Então tá bom Vou deixar você falar um versículo A irmã Sharon Rose fez aniversário Cadê ela? A sua irmã? A sua irmã fez aniversário? Você também 25 anos já 25 Ah, 95 Tá bom Tá ficando velho Feito 36 Que bom Vem cá Então tá bom Falta ainda Não vou deixar você ir embora não Vou falar pra sua mãe Que você nunca vai embora Vamos Orar por eles Esperar a oferta Tem mais um aniversariante Nome A irmãzinha Rebeca Pode ir tocando aí pra nós Pode ir tocando parabéns pra você Vamos cantar um pedacinho Parabéns pra você Nesta data querida Vamos bater no pau, vai Com ânimo, vai Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Amém Vamos orar por eles agora? Vamos? Papai do céu Fecha os olhinhos Isso Te agradecemos Por mais um aninho de vida Senhor Dos teus filhinhos O Senhor continue abençoando Dando muita vida Para eles Para o papai Para a mamãe Sejam crianças Muito obedientes E cheias de saúde Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós te agradecemos Amém Amém Podem se assentar agora Podem se assentar Deus abençoe vocês Ó Não esqueçam hein Chega depois e fala assim Para a mamãe Assim ó Mamãe Deus é maravilhoso Tá Vamos com Deus Deus abençoe Até domingo que vem Quem não tomou café Vai tomar agora E quem já tomou Você tá com papai Vamos lá gente Tchau 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 Amém.